Tia, eu que entrei primeiro? Oi Você Vamos lá O que a Tia tá fazendo? Como eu sou primeira Eu saí da aula O que que a Tia tá fazendo? O que é que a Tia tá fazendo? O que é que a Tia tá fazendo? Sim, cheguei Oi Vamos lá Vamos lá Tia! Oi, Isa! Eu já tô começando a pintar o cavalo, já. Tá bom. Sabe qual que é o nome do cavalo? O que eu botei? Manchinhas. Tá bom. Vamos continuar aqui a leitura. Agora, Davi Ataídes. Lê aqui pra mim, amor. Onde tá a setinha? Um bombom de amendoim. Isso. Agora, Lucas, lê pra mim aqui, ó. Lucas? Professora, pode pintar os desenhos? Pode, amor. Luquinhas? Liga o microfone. Lá. Ram. Ram. Dó. Rambo. 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 Aqui, ó. Ah, tá. Vai, fala. Vi. Vi. Viu. Viu. É. Viu. É. Vi. Viu. 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 Com. Vi. Vão. 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 Isso, Lucas. Muito bem. Fernanda, você leu? Leu? Agora, quem vai ler? Stephanie, lê pra mim aqui, ó. Eu, eu não li. Quem? Sofia Moura? Você é a próxima, então. Lê pra mim, Stephanie, aqui. Quanto eu falo? Ok. Agora, Sofia Moura. Aqui, amor. Na setinha. Como. Home. Come. Ca. I. Rombo. Muito bem. Agora, Marisa, a Bery, lê aqui pra mim. Bom, 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 é meu. O bombom é meu. Muito bem. Maria Cecília, lê aqui pra mim, ó. Qual é o nome do menininho? Deixa eu terminar a leitura do texto, só um minutinho. A setinha vermelha, professora? Isso, Maria. Em frente à setinha vermelha. Rambo entendeu o recado. Isso. Ana Luíse, lê pra mim aqui. Ana Luíse já leu? O O. Acho que não. Então, lê a última linha, amor. Tia. Ana Luíse é a primeira. Ah, foi? Tem alguém que ainda não leu? Eu. Então, lê, João. A última linha pra mim, amor. Ele com Comeu capim e saiu galopando pelo campo. Aí, muito bem. Então, olha só. Deixa eu só relembrar a leitura desse texto com vocês. Vou relembrar a leitura do texto agora com vocês. Oi, Sofia Vieira. Tia. Sofia Moura, espera que eu vou chegar lá. Oi, Sofia Vieira. Você não me chamou pra fazer a leitura do texto? Não? Então, lê pra mim o título. Aqui. Olha o título aqui, que tá escurinho. Cavalo de Pompeu. Isso. Então, a história fala assim, ó. Que o Pompeu tem um cavalo. E o nome do cavalo é Rambo. Ontem, Pompeu, que é o dono do cavalo, comia um bombom de amendoim. Rambo viu e ficou com vontade. E o Pompeu falou pra ele, come capim, Rambo. O bombom é meu. Rambo entendeu o recado. Ele comeu capim e saiu galopando pelo campo. Então, olha só. Número 1, letra A. O nome do cavalo é... Como que é o nome do cavalinho? Rambo. Rambo. E o dono do cavalo, que é o menino? Como que é o nome dele? Bompeu. Bompeu. Isso. Bompeu. Bompeu. O que ele tava comendo, que o cavalo ficou com vontade? Bombom. Bompeu, tia. Bompeu. É esse nome que tá no título do texto, Sofia Moura. Ele tava comendo bombom. Bombom de que que era? De amendoim. Ah, muito bem. E o cavalo comeu o bombom de amendoim? Não. O que que o cavalo comeu? Capim. Muito bem. Então, aqui, ó. As respostas do número 1 vai ficar assim, ó. Letra A, B e C. Letra A, Rambo, em um tracinho. E no segundo tracinho, Pompeu. Aí a letra B, bombom de amendoim. E depois a letra C, capim. Ok? Capricha na letra. Ô, tia. Oi. Terminei. Tá um cheiro de verde muito bom. É? É. Tia. Oi. Terminei. Tá bom. Ô, tia. Tia. Oi. Essa linha aqui de baixo, eu posso escrever o Pompeu? Sim. É aí mesmo que vai escrever. Porque não cabe lá outra linha. Não. É Rambo em uma linha e Pompeu na outra linha. É isso mesmo. Tia. Oi, Sofia Moura. Não tá escrito Rambo, eu escrevi na primeira linha. Isso. Na segunda, Pompeu. E a outra, na outra, capim? Não. Aí na letra B, você vai escrever bombom de amendoim. E na letra C, capim. Ó, primeiro eu escrevi Rambo, que é o nome do cavalo, não é? Isso. Então, aí no outro eu escrevi, capim. Certo. E na outra eu escrevi capim. Não, então tá errado. Capim é só na última. Última tá assim. Então, capim é na última que eu escrevi. E aonde que você escreveu o bombom? Não tem mais linha. Deixa eu ver a sua folha. Põe ela aí pra mim. Tia. Só um minutinho, Lucas. Sofia. Sofia Moura, apaga aí o Pompeu e o capim. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Só um minutinho, meninos. Olha aqui, Sofia Moura, a folha. Aqui é Rambo. E aqui, ó. Olha aqui onde eu tô movendo a setinha aqui, que você vai escrever Pompeu, na letra A ainda. Tá bom? Entendi. Aí, aí. Eu não tinha visto essa linha. Então, agora você achou. Oi, Lucas. Terminei. Obrigada. Por nada. Por todos. Tá bom, Lucas. Obrigada. E aí, vai escrever o papel para você. Rambo na outra linha e Pompeu aqui? Isso. Pompeu nessa linha que você não tinha visto. Oi, Tia. Oi, Stephanie. Eu já acabei toda a página, tá? Tá bom, amor. Oi, Tia. Oi. 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 Tava cheio de poeira. Tava cheio de poeira. Desorganizado. Aí, você deu uma faxina. Onde que eu estudo, tava toda a roupa do Léo. Tava cheio de poeira de poeira. Quem for terminando de responder o número um, aí vai colorindo o texto, tá bom? O cavalinho aí. Tia, outra palavra do bombom não vai caber. Faz uma linha na frente pra você conseguir escrever ela. Tá. Tia. Oi. Demorou falar, ó, aqui? Você fez a linha? Não, demorou falar porque eu já pintei tudo aqui, só que eu não escrevi o número dois. Ah, entendi, já tá tudo pintado. Já tá tudo pintado, o cavalo, o tudinho e o menininho. Então tá bom. Tia, olha aqui. Tia, olha aqui. Tia, olha aqui. Aí, Sofia. Aí, na letra C, você escreve capim. Aí, tá certo. Agora falta só escrever amendoim, Sofia Moura. Oi, Maria Isabel. Tia. Faz uma linha pra você escrever, Maria Isabel. Faz uma linha pra você escrever. É porque o menininho é muito bom. Ô, tia. Oi, Giovana. Voltou. E aí? Tá melhor? Tá melhor com as tarefas. Qual é a tarefa? Ainda não. Qual é a tarefa? Qual é a tarefa, tia? Que eu vou fazendo? Essa daqui, ó. Que a gente tá fazendo. Ó, de português. Eu não tô vendo, senhora. Tá vendo a telinha? Tá vendo a atividade? Tia, eu não tô vendo ainda, não. Acabou a bateria. Acabou? Acabou certo. Não. Aí. Aquela lá que a cara tá. Achou? É essa que é mais, tia. Essa e essa. Aham. O simulado que a gente fez foi o de matemática, tá bom? Aqui, 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 aqui. Coloca lá. Aqui, 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 na notícia. Oi, Pedro. Aqui, aqui, lá. Olha, olha, olha. Tá mole? Aham. Já terminou, Pedro? Número um? Isso, já há muito tempo. Ah, tá. Não tá bom. É. Tia. Oi. Tia, já terminou. Número dois. O que é que é pra fazer? Fala que eu vou aí fazer. Só um minutinho, Sofia. Todo mundo já terminou aí o número um? Ana Luiz, já terminou o número um? Ah, tá bom. Giovana? Tia. Oi. Como que se escreve tão bom? Espera aí, que eu vou chegar lá. Vamos, então, aqui para o número dois. Agora, olha só. Observe e descubra a letra que serve para completar as palavras. Oi, Sofia Vieira. É, eu dei uma saídinha porque acabou a bateria. Agora, eu tô usando o celular. Tá bom, amor. Você já tinha terminado o número um? Já terminei a prova toda, a tarefinha toda. Ah, então tá bom. Tô só aqui explicando o número dois. Tem mais outra? Não, tem a de geografia, essa daqui, ó. Tá bom? Pera. Calma, calma. Tá. Vou pegar ela aqui, já separei ela. Tá bom. Meninos, aqui no número dois, a gente vai completar todas essas palavras com a letra M de mamãe. Então, em todos esses espaços, vocês vão colocar a mesma letra, letra M de mamãe, para completar. Lâmpada, amendoim, bomba, bumbo, capim e shampoo. Tá bom? Tia. Todas vocês vão colocar a letra M. Tia. Oi. Mas a letra é minúscula? Isso, M minúsculo. Tá. Pronto, tia. Então, agora pode pintar os desenhos, quem terminou. Ô, tia. Pinta com capricho. Oi, Tadora. É para pintar, é para... Não é para pintar, não. É para expor o M tudo de luz final, no meio. Isso, em todos esses espaços aí, você vai colocar uma letra M. Ô, tia. Oi. Tô igual o furacão aqui no meu quarto. Por quê? É que eu danço. Eu danço, brinco demais, até bagunçar no meu quarto. Então, vamos lá. Agora é hora da atividade, Tadora. Capricha aí na sua tarefa. É que eu tô dançando as músicas do TikTok. Depois você dança o TikTok. Agora vamos focar na tarefa. Tá bom? Tá. Vamos lá. Eu já terminei, tia. Posso guardar? Já pintou? Pode. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Tia, hora que eu tava na leitura, aí eu terminei tudo, já pintei. Aí, por isso. Aí, você respondeu o número dois? Tia. Tá bom. Oi, Marisabelle. Eu já tô na outra. Aqui, essas palavras do lado do bonequinho, é pra gente procurar todas as mesmas palavras, né? Isso, procurar essas palavras e circular. Tá. Tá bom? Tia. Oi, Sofinha. Fala. Fala. Oi. Tô te ouvindo. Eu vou sair da aula. E vou entrar com a resposta. Tá baixo, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tia. Eu saio da aula. Por quê? Acabou a tarefa? Não. Deixa eu ver se a tarefinha de português já pintou. Ainda não. Então, pode colorir. Vamos lá. Tchau. 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 Tia. Oi. Oi, Marisabelle. Eu tô na quinta. Parabéns. Quem já terminou de português, podem ir pegando a folhinha aí de vocês. Isso, Sofia Moura, essa mesmo. Tchau. Tchau. Oi. 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 Você tem boneco de celulica? Eu tenho um ursinho que o meu marido me deu no dia que ele me pediu em namoro. Aí eu guardo esse ursinho. É grande? Não, ele é assim, ó. Ele vem numa cesta de chocolate da Cacau Show. Já terminou tudo, Stephanie? Eu já. Deixa eu ver. Olha. Já encontrou todas as palavras? Uhum. Ah, muito bem. Agora colore a sua atividade que eu quero ver. É que eu fiz. Tá bom. Oi, Sofia Moura. É de que dia é sua tarefa? De nove? Isso, nove de dezembro. Oi, João. Oi, João. Eu não achei a palavra presente. Vou deixar você procurar mais um pouquinho. Vou te dar uma dica. Ela está assim, ó. Atravessada. Ela não está nem deitada, nem em pé. Ela está assim, ó. Procura ela aí, João. Tia, eu achei quando você falou. Eu achei. Achou? Achei. Tá bom. Tia, pode pintar. Pode, pode pintar. Sim. Colore bem bonito essa tarefa aí do Natal, viu? Oi, Tia. Oi. Tia? Era para circular as palavras? Pode circular. Pode pintar os quadradinhos. Tia. Tá? Oi, Isadora. Qual folha? Porque eu estava no banheiro. Qual o quê? Qual folha? Porque eu estava no banheiro. Aqui. Está aqui na telinha. Você não está conseguindo ver, não? Você já está fazendo? Sim. Os meninos já estão fazendo. A folhinha de história e geografia. Deixa eu procurar aqui. Tá bom. Sim. Oi, Maria Isabel. Não achei. Achei. Neve. Neve. Deixa eu ver onde que ela está aqui. Está em pé. Ela está em pé. Isso mesmo. Procura ela nas palavrinhas em pé, assim. Olha, Maria. O que você vai achar? Eu achei. Achou, João? Muito bem. Oi, Sofia Moura. Agora é só pintar, João. Não, porque seu áudio estava baixo. Eu ia falar isso, mas já merolhou. Merolhou? Ô, tia. Oi. Eu estou falando aqui com o microfone desligado? Uai, Isadora. Aí eu não escuto, não. O que você precisa? Você já fez o cabeçalho? Deixa eu colocar aqui pra você Eu nem coloquei ele, os meninos já foram fazendo Olha aqui, ó Quem precisa ir consultar o cabeçalho Pode completar a atividade Eu tô com uma dor no pescoço Eu queria tanto que alguém fizesse uma massagem aqui assim pra mim Você quer fazer, Isadora? Quero Então vem cá fazer uma massagem aqui, ó No meu pescoço, no meu ombro Tá tudo dolorido Tô precisando de uma massagem Ô tia, deixa eu pegar o adereço lá no livro do professor de inglês Aí você vem aqui fazer uma massagem em mim, combinado? Combinado, deixa eu procurar aqui Acho que eu já passei demais Não, depois você procura aí o endereço Continua aí lá na sua tarefinha Achei, achei Então tá bom Oi, Marisa, Bele Eu já achei neve Já o quê? Achou neve? Só um minutinho que a Isadora tá copiando o cabeçalho, Pedro Quando você terminar, me avisa, tá, Isadora? Você já pode tirar, eu já colo o seu nome Eu já sei seu nome Ah, então tá bom Aqui, ó Pedro, tem alguma aí que você não achou? Terminou de achar as palavras Aí vocês pintam esse desenho aí bem caprichado de Natal, viu? Todas essas palavras aqui é pra procurar no diagrama circulares, Adora, ou pintar Oi, Sofia Eu não acho o peru Peru? Peru, ela tá bem facinha, lá no comecinho Ela tá no comecinho Achou! Achou? Então pode circular Oi, Sofia Oi O que é que tá a palavra? A palavra Elvo Elfo É Ok, agora eu acabei, ó Parabéns, Stephanie Ficou lindo Elfo Elfo Tchau Tchau, beijo Pedro, a palavra elfo está em pezinho assim, ó Procura aí Está em pezinho, eu vou procurar aqui no seu quadro, tá, mas tá Então tá bom Oi, Sofia Achou? Eu não tô achando a palavra presente Ó, Sofia Moura Presente Ela não está nem assim Nem deitada Nem em pé Ela está cruzada assim, ó Procura aí Oi, Ana Luíse Eu posso falar pro Pedro Onde é que tá a palavra, Elfo? Ele achou, amor Achou Achou, obrigada Sofia Você já achou a palavra, Elfo? Achei Foi Era a Ana Luíse, amor Que tava aqui te oferecendo ajuda Ah, a palavra presente Tá deitado Circuladinha Eu já circulei Circulou? Oi, João Eu já terminei Parabéns Pode colorir, amor Já coloriu Ficou linda a sua tarefa, João Parabéns Cadê a palavrinha, Noel? Noel Noel tá bem no meio aí Ela tá deitada Procura aí Tá no meio do diagrama Já tá tão fácil Fácil, né? Noel Nossa Esse cachorro falava Do Natal Tá muito fácil Você achou? Davi Ataí Desterminou tudo? Ficou lindo Parabéns Eu já falei a palavrinha, Neve Neve está Eu tinha achado Neve Agora ia pra Maria Isabel Cadê? Neve 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 Ah, Neve Tá em pezinha Não tá deitada Não tá Tá em pezinha? Tá Tá lá embaixo Tá lá embaixo Em pezinha Sim Então eu posso sair da aula? Pode sim, João Um beijo Até amanhã, viu? Tá achando tudo, Pedro? E agora Boneco Eu achei Neve Vai lá, Pedro Procura aí Natal Depois no boneco eu te ajudo Eu já achei até boneco Aí, então pronto Oi Oi Já achei Natal Parabéns Agora pode colorir Agora pode colorir Eu já achei todas as palavras Eu já achei todas as palavras Muito bem Tudo tá bom Conta aí se deu Tia, pra testar Tia, pra testar Certo? Olha aqui Oito palavrinhas Deixa eu ver, Sofia Moura Sim Certinho Tia Parabéns, Pedro Oito palavrinhas Tá bom Tá bom Isso mesmo, Sofia Marisabelle Não entendi Sabe essa palavra que tem L e o L E o Fó Elfo Elfo Sim Eu não consigo achar ela Marisabelle Tá tudo muito fácil Ela tá em pezinha Marisabelle Ela tá em pezinha, tá? Tá mesmo Muito fácil Eu só olhei e já achei Procura aí, Maria Tia Tia Lucas 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 Essa palavra aqui Embaixo Dessa outra aqui Eu ai, Lucas Ela não tá vendo não Qual que é a palavra? O elfo? Não, essa Presente Presente Ela não está nem em pé E nem deitada Lucas Ela tá assim, ó Procura ela aí Já achei É assim que eu falei Eu falo pra vocês Peraí, meninos Tem três aqui Com o microfone ligado Levanta a mão assim Que eu vou chamar Fala, Sofia Moura É Embaixo do presente É o quê? Eu não consigo achar Elfo Ela tá em pezinha Procura aí Oi, Sofia Vieira Achei, achei Achei Ótimo Ótimo Essa era a última Prova Essa é a última tarefa Amor Terminou? Professora Já coloriu? Então tá bom Amor Beijo E até amanhã Tchau Beijo Tchau, tchau Oi, Ana Louise Oi É três dias Pra eu entrar De férias Quer dizer Pra todo mundo, né? Sim Quarta Quinta E sexta Tchau Tchau, Pedro Beijo Até amanhã Pois agora Esse é o último link Essa é a última tarefa E a gente não vai continuar Porque não tem mais atividade Oi, Tia Até amanhã Brincadeira Tia É, Pedro Tchau Oi, Zadora Faz uma brincadeira Faz tempo que você não faz Vamos Vamos fazer uma brincadeira Quando terminar a atividade Tá Lucas, amanhã você vai participar da formatura, não vai? Lucas Quer não? Não Você não vai participar da formatura amanhã? Por quê? Mãe, a gente vai pra escola? É de noite É só aqui, ó Entrar aqui no Zoom Vamos fazer uma festa Coloquei foto sua no vídeo Você precisa ver suas fotos Ficou show? Tá bom Tá bom Eu vou Vou esperar você, viu? Oi, Marisa Eu já terminei tudo Me dá uma ideia Saber eu fazer Pintar meu desenho Uma ideia? É pra pintar meu desenho Dou O que você quer saber? Eu quero vermelho e branco Ah, qual que é a sua dúvida? Eu não sei o que deixar branco e o que pintar Deixa o boneco de neve branco Aí você pinta aqui, ó Aqui na cabecinha, aqui nas bolinhas O narizinho dele Mas a bolinha dele você pode deixar branco Porque ele é de neve Pinta aqui de azul Tá bom? Não, a tia falou que neve é branco Oi, oi, Lucas Tia Qual que você torce? Qual time que eu torço? Nem o Lucas Eu não sou muito fã de futebol Eu só assisto o jogo do Brasil Mas qual que você torce? Só pro Brasil? É O meu marido torce pro São Paulo Aí às vezes eu assisto o jogo com ele Mas eu torço pra três Quatro Palmeiras Atlético E... Brasil Brasil Ah, muito bem Show de bola Professora Oi Minha, eu já terminei Parabéns, Fernanda Tia Oi Eu posso sair Eu posso sair Tipo Tigrão Pode sair, tia Sim, amor Eu já vou encerrar aqui Ó, meninos O segundo link vai encerrar Como vocês já estão finalizando a atividade Então a gente fica por aqui, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida? Tá tudo tranquilo aí? Só tá terminando de pintar, né? Oi, Cristina Beijo Tia Tia Pode perguntar Ô, tia Aqui, ó Sabrina Hoje é Essa tarefa que eu tô fazendo aqui Agora já é a última? É Aham É sim É porque eu tenho um compromisso Tia